de 12 anos abaixo, para nós orarmos por ela. Cadê as crianças de 12 anos abaixo? Não acredito que só tem isso de criança. Onde é que estão as crianças? Eita, Jesus da glória! Eita, que é a criança! Louvado seja o nome do Senhor! Olha que benção, irmãos! Uma igreja sem crianças, irmãos, é uma igreja triste, apagada, sem brilho. Olha que coisa linda! A camiseta, efeitos para crescer. Amém? Os irmãos podem estender vossas mãos para cá. E repetir comigo, nós, se está fraco, nós, as abençoamos em nome do Senhor Jesus, que seja uma noite de aprendizado, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. e a igreja diz amém. Por favor, deiramente, pode subir. Aleluia! Queridos, daqui a pouquinho é a ministração da palavra do Senhor. Glória! 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 Aleluia! Eu já peço ao Benjamin e à Beatriz, já podem subir aqui, por favor. E aí, eles se organizando. Queridos, tem alguns pastores, dirigentes de congregação, presbíteros, pertencentes à nossa denominação aqui no campo, que estão aqui. E eu gostaria que todos eles viessem aqui à frente, por gentileza. Já vi ali o grande pastor Heriberto, o pastor lá da igreja do Alecrim, o João Soares, lá da igreja de Neoplas, o pastor Edwils, de Jardim, Progresso 2, Lázaro de Parque Floresta, o Eliame de Cidade Nova, Nete de Bela Vista, o Ilha de Quebra Fuzil, eu sei tudinho, irmão. Ninguém se esconde. Vamos lá? Venham aqui à frente, por favor, deixem-me honrá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os presbíteros e pastores, cadê o Edson? Cadê o Edson e o Edson? Bora! Quero aproveitar nessa ocasião, quero chamar, o casal Edson e sua esposa Monique. Venha aqui a Fred. Nós vamos fazer uma oração para vocês dois hoje. Pastor Cândido, Francisco Cândido. Cadê o Alex, de Bela Vista? Está aqui o Alex de Bela Vista. Nete também de Bela Vista, só que Bela Vista é São José de Mipibu. Cândido. Aqui de... Cândido é aqui do Valo do Sol, pastor Gerson de Mãe Luísa, pastor Ezio, lá de Deópolis, presbítero, lá de Jardim Progresso 2. Pode afastar um pouquinho. Fique aí à parte, gente. Daqui a pouco o negócio é com vocês. Queridos, vocês podem levantar a mão assim, ó, e abençoar esses pastores, esses servos do Senhor, que labutam na obra do Senhor. digo assim, nós os abençoamos em nome de Jesus. Pastores, eu quero agradecer a presença dos senhores aqui nessa noite. Glória a Deus. Que Deus recompense ricamente e poderosamente o vosso ministério, que tiraram um tempinho para prestigiar esse evento e, acima de tudo, adorar o nome do Todo-Poderoso. Amém? Fiquemos de pé, igreja. Vamos orar por esses pastores. É, rapaz. Espera aí. Tem mais três ali que são do Ceará, meu amigo. Vem pra cá, Paulo. Presbítero Paulo, que é do Ceará. Está com uma caravana linda. Daqui a pouco apresento a caravana. Pastor Clevil, se a sua esposa que também são pastores, por favor. E o pastor Anderson, que está aqui, olha. Anderson, está aqui. Anderson Lima. Está aqui, Banilson também, que é. Louvado seja o nome do Senhor. Leandro, está, não vazio. Aleluia. Pastor Clevius, eu já esqueci o nome da sua esposa. Emiliane. Pastor Emiliane, Pastor Clevius, Presbítero Paulo, Pastor Anges, nós muito obrigado. Amém? Estendo as mãos, irmãos, por favor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Pai, muito obrigado pelos Teus filhos, Pai. que o Senhor levantou e constituiu obreiros aqui na terra. Muitos deles, meu Senhor, nem queriam, mas foi o Senhor quem escolheu. Foi o Senhor quem capacitou. Foi o Senhor que impulsionou, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor fortaleça, Pai. Que o Senhor os anime, que o Senhor os encoraje, Pai. Que o Senhor os cure de toda e qualquer enfermidade. Deus amado e querido, que o ministério de cada um deles possa ser renovado, restaurado a cada amanhecer. E que a cada romper da manhã eles estejam ainda mais motivados a Te servir, a glorificar o Teu nome e a ganhar almas para o Teu reino. Deus querido e amado, visita, Pai, o espiritual, visita o emocional, visita o físico dos Teus filhos, Pai. e renova assim como a águia é renovada e glorifica o Teu nome e a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Amém. Pode voltar para os seus lugares. Pode sentar. Queridos, eu quero convidar o Gézio e a Monique aqui à frente. Aí vem o centrinho aqui, ó. mas queridos, o desafio é grande para esse casal. Eles estão sendo treinados. O pastor Jerônimo está com eles todos os dias, praticamente. Eles estão sendo treinados para substituir o pastor Jerônimo Lemos lá no Paraguai. Glória a Deus! É, vão lá para o Paraguai. Daqui a pouco ele vai estar chamando-me pastor. Aleluia. E vai ser predicador da palavra lá no Paraguai. Vocês creem assim? Amém! Vamos orar por esse casal? Amém! Cadê o pastor Gézio? Vem aqui, meu pastor. O pastor Gézio vai fazer a sua oração por esse casal para que na agenda de Deus eles possam rumar rumo ao Paraguai e o nome do Senhor ser glorificado. Para aqueles que não sabem, a missão evangélica da Pentecostal do Brasil tem um trabalho no Paraguai com 107 crentes pertencentes a essa igreja. Deixa eu contar algo para vocês. Certa madrugada Deus nos deu uma revelação e eu via cabos como se fosse de redes de computadores agora grossos. Saiam por essas portas e se espalhavam pelo mundo. Naquela semana eu recebi um convite para assumir aquele trabalho lá no Paraguai. eu não tinha dúvidas que era Deus falando louvado seja o nome do Senhor. E agora em junho vai completar um ano que nós estamos à frente daquele trabalho no Paraguai. Tem uma notícia boa para vocês. Há possibilidades da abertura de um trabalho em Portugal de uma parceria na República Dominicana e com muita fé em Deus e ousadia esse ano nós abriremos um trabalho em Balneário do Camboriú. Porque nós somos feitos para crescer louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem assim? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Pastor Gesso, por favor. Fiquemos de pé, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Eita bênção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu. No nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoamos este casal que foi separado por ti por esta grande obra. Tu conheces o coração deste homem, desta mulher que tu fizeste com as tuas mãos, Pai. Conheces o pensamento, conheces cada célula destes corpos aqui. Tu sabes tudo, Senhor. Por isso, nós te pedimos que reforces, que renoves a tua unção na vida deles para que possam cumprir este propósito. O propósito, Pai, para o qual os tens enviado agora. Para que o teu santo e maravilhoso nome seja glorificado. Para que esta obra, ela se expanda. Que o teu reino se expanda. Que o teu santo e maravilhoso nome seja glorificado. Nós os abençoamos, ó Pai, no nome de Jesus que vive eternamente. a igreja diz, amém? Amém! Amém, queridos. Nós vamos ouvir o Benjamin e a Beatriz que são filhos do antes. E permita apresentar antes deles cantarem, junto com os pastores vieram as caravanas. Certo? Quebra-fuzil, Bela Vista em São José, Bela Vista aqui em Parnamirim, Monte Alegre, Parque do Sol, louvado seja o nome do Senhor. o... Deus